Muito incrível a história com o Safadão, foi interessante, Wesley, ele, na época era a garota safada, o nome da banda era, estourada lá no Ceará, estava estourada com a música Tentativas em Vão, Tentativas em Vão, tenta tirar você do coração, quem é fã sabe, e aí essa música estava estourada lá na época, e ele, cabeludão, bem novinho, acho que eu tinha uns 19 anos na época, bem novinho mesmo, e aí ele foi num show meu, assisti numa pizzaria, numa casa lá chamada Lupus B, casa de massa e tudo, de rodízio de massa, e tem show de comédia, né, e aí eu fazendo show lá, na época a mulher me pagava 350 reais, era o cachê, 350, e eu fazendo show e ele estava na plateia assistindo, e aí chegou o Tchela, que trabalhava pra ele, que ainda trabalha com ele, Tchela chegava e disse, ai, tudo bem, prazer, eu sou Tchela, Tchela o que? Tchela Kevara, eu digo, Tchela Kevara, prazer, adoro, me trouxe ele logo com ele, e eu disse, cara, legal, olha, eu trabalho com essa garota safada, não era o Wesley Safadão, conhece a garota safada, a banda, eu desconheço, o cantor está aí, o Wesley, que é o safadão, garota safada, está aí, aí eu digo, ai, é, o cabeludo, é, ele está aí, e ele assinou teu show, e ele está querendo te contratar pro aniversário dele, eu vou trazer ele aqui, aí o cara foi e trouxe, Marta, linda, bonita, ele falava assim, ainda fala assim, aí o Tchela foi e trouxe ele, ué, tchela, eu leio, ué, ué, tudo bom, e tal, aí, eu disse, pô, gostei do seu show, legal, cara, estou fazendo meu aniversário, agora, na terça-feira, lá no Montese e tal, na Serrinha, e aí, quer ir não fazer um show lá pra mim, lá, na piscina ali, pro pessoal, só minha família mesmo e tal, eu disse, claro, pô, faço muito churrasco, fazia muito show em churrasco, muito show em pizzaria e tal, churrasco, ele disse, ó, quanto é o teu cachê? Eu digo, quinhentos, tá, botei mais, né, que ele tem que botar, né, cantor de banda, botei mais cento e cinquenta em cima, eu digo, quinhentos, aí ele disse, quinhentos reais, a gente paga aqui, ó, eu disse, mentira, eu me ensinava, mentira, duvido, eu comecei a gente aqui, ganha cento e cinquenta, eu digo, não, o meu é quinhentos, os outros podem ser, mas o meu é quinhentos, é quinhentos, 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 quinhentos. Aí o cara, ele disse, não, eu pago, eu pago, então, eu passo o endereço pra ele aí, peguei o endereço e tal, aí, peguei com o Tchela, Tchela, me dá aí, Tchela, foi, deu o contato e tal, olha, terça-feira, viu, tá certo. O Wesley sabe que era trezentos e cinquenta e tu cobrou quinhentos? Agora, tá sabendo agora, tá sabendo agora, quando foi, eu não digo, não é segredo não, mas eu só digo quando é pra dizer, hoje é toda hora, já passou, já tá bom. Meu irmão, quando eu cheguei lá pra fazer o show, fiz o show e tal, quando terminou, a família toda feliz, eu lá na piscina, o Tchela chegou e disse, vem cá, ele dizia uma coisa, não cobra não. Eu digo, tu é doido, é doido, tem um bocado de coisa pra pagar, tu é louco, a minha mulher do lado, minha mulher que fazia o caixa ali, minha mulher já tava ali pra fazer o som pra mim, Desde aquela época. Desde aquela época, a mulher tá comigo, 16 anos que a gente tava junto aí, minha mulher é guerreira, te amo, meu amor, a mulher tá comigo desde o comecinho mesmo, na miserabilidade mesmo, ela tava lá, e ela lá comigo, e o cara foi e disse, o Tchela, disse, não cobra não, deixa eu te dar um toque, dá de presente pro cantor. Eu digo, tu é louco, é macho, eu tô precisando desse dinheiro, cara, tem uma filha pra criar aí, tem a minha filhinha pequenininha, eu tinha uma filha só, hoje eu tenho duas, mas eu tinha uma na época, aí, não cobra não, vai por mim. Olha, ele disse, a mesma coisa que o Corinthians tinha dito que ia ser, né? Esse cara ainda vai ser o maior sucesso do país. Calma, não dá de presente. Aí tu vai ter ele na mão. Tudo que precisar aqui, tu vai fazer o show com ele. Aí o de goia, as coisas aí, peraí, peraí, peraí. Porra, então esse cara, além de ser divisão, ainda foi parceiro com o parceiro, parceiro. Vou te contar a história toda. Pá, eu olhei pra minha mulher, a mulher disse, não invente não. Você vai cobrar, você é doido, pode pegar esse dinheiro. Vira pequeno aí, caralho. Aí veio a ex-mulher dele, que era a Milady, né, do primeiro filho, do primeiro casamento. Aí veio a Milady com dinheiro pra me pagar. Olha, tá aqui seu cachê, muito obrigado, não sei o quê. E eu, olhando pro cachê, o Tchela olhando pra mim e a esposa do outro lado. A minha mulher disse, pega. E o Tchela olhou pra mim e disse, pega, vai para mim, vai na onda da tia. Aqui é igual uma alumada, é. Vai na minha. Ah, meu irmão. Eu pensei, parei, pá. E a mulher já querendo, eu disse, não é de presente pro cantor. E a mulher, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, minha filha, presente pro cantor e tal. Minha mulher, cara, poxa, não é assim também não. Você trabalhou, não sei o quê. Mulher justa, né? E eu digo, não, minha filha, acho que vem coisa boa aí. De repente, o cara desse chama a gente aí pra fazer show aí pra família toda direta aí. Aí foi lá a mulher. É sério? Aí foi dar notícia pra ele. Aí ele mandou me chamar. Pô, cara, você não cobrou o cachê? Por que é isso? Pô, tá maluco? Quero lhe pagar, não sei o quê. Eu digo, não, irmão, de presente aí pra você. Inversariante, seu presente aí, não sei o quê. Ele disse, você vai tomar uma comigo aqui agora. Sente aqui, não vai embora não. Fecha o portão aí, deixa ele ficar aqui. Não vai tomar uma comigo agora até. Não sei o quê, ora aí. Vai ficar comigo aqui, tomar uma bebida pra ele aí. Já virei amigo do cara, sentei. Rapaz, só, quando tiver festa da família aí. Aí, mãe, festa aí da senhora, aniversário da senhora, aniversário do Yud, festa final de ano da empresa, da banda, ele que vai fazer pra nós aí. Eu tiro o lipo aí. Quando tiver de festa aí, você vai estar em todos os esquemas meus. Todo projeto meu, eu digo, tô dentro. E assim se profetizou. Eu fiz o aniversário do filho dele de dois anos, três anos e tal. A banda, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e a banda crescendo lá, né? E aí eu comecei a crescer também, no período que eu fui pro Faustão, estourado, pá, no Faustão, fazendo show já acho que uns quatro, cinco anos da banda dele, pá, 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 pá. Quando eu tô no Faustão, ele querendo ir pro Faustão. Foi a ponte. Olha como o negócio é louco. Ele me botou em todos os projetos, já pagando nos outros, já dando, ó. Qual é o pacaxê dele, já fazendo e tal. Teve um projeto do jogo do Amigo do Safadão e Amigos de Osvaldo, que era lá no estádio, que foi onde eu conheci a amizade com o Osvaldo. Osvaldo conectou com... Conexão, né? Caralho, a vida é muito boa. Conectou com... Com o Neymar. Com o Neymar, pá, pá, pá e tá, tá, tá. Aí pai, meu irmão, aí veio tudo a... Aí Hulk, Hulk me apresentou o Neymar cara a cara pela primeira vez. Tudo, tudo conexão. E depois eu conecto o Neymar com o Safadão. Ó a conexão. O Neymar participa do teu filme. Poxa, aí tudo conexão. Aí eu pá, pá, de repente conecto ali, eu no Faustão conecto, falo pro Fausto. Fausto sabe, traz um tal de Wesley Safadão, canta camarote e estoura no Faustão. Olha as coisas. Meu irmão, 500 reais que eu deixei de ganhar e investi. Não é... Às vezes eu falo assim, é ganância. Não, porque eu tava precisando. Mas eu vi também que, cara, vou dar aqui... Tem uma parte humana que vale mais o dinheiro, né? Né, cara, e tal, e pá, e eu sei que eu tava precisando também do dinheiro e tal. Mas quando... Eu entendo. Esse Tchela hoje trabalha pra mim. Trabalha pro Safadão, trabalha pra mim, capta patrocinador pra mim também. Inclusive tava doido, ele me ligando e dizia, eu quero ir mais, vai na entrevista. Ele é tudo... E aí eu vou até mandar um abraço pra ele. Tchela, Tchela Kevara. E ele é que tá enrolado com o Safadão aí nesse negócio da vacina. Ah, tá. Tá lá também nesse negócio aí, coisado. Porque coisou e aí tá tudo muito coisado. Aí ele dizia, eu não vou não, senão o pessoal começa a estar coisa aí em cima de mim. Eu não posso ir não. Entendi. Mas eu acho, cara, o cara sensacional, o cara incrível. Sempre captou patrocinadores pro Wesley. Agora, pra mim também, sempre... Maneiro. Um cara que corre, trabalhador. E tá lá da WS já há mais de 20 anos que ele tá lá com o Wesley Safadão. Trabalha um tempão, desde o comecinho também. É um cara que entregava CD, né? E visionário. E trouxe, não só eu, como muita gente lá. O Léo Santana, no começo. Muita gente. O Tchela, quando eu falo aqui... O Léo Santana que é Deus lá na Bahia. É, cara. Então... Lá ele é brabo. Sempre tem que ter um cara desse, inteligente, de conexão. Esse cara, ele foi o conector na vida do Wesley, na minha vida, na vida de... E eu fui conexão pra muita gente, né? Uma coisa conectando a outra e as coisas... Essa é a beleza da vida, de certa forma, né? A beleza da vida. É. É isso aí. É saber que a gente tá aqui pra brincar, de certa forma. É legal, mano. É legal um ajudar o outro. Ninguém tá perdendo. Ninguém... Não é um jogo de somar zero. Verdade. Verdade. É isso aí. Eu acho que o pensamento tem que ser... Se o ser humano tivesse o pensamento aí... E é disso, cara. De uma coisa puxar a outra. De uma amizade puxar a outra. Aí vou longe, não. Olha que outra conexão. O Bruno De Luca não foi o último a entrar nos passas? Aham. Porra, fiz amizade com o Bruno De Luca. Fiquei... Quem foi que me levou pro Ronaldo? O Bruno De Luca. O cara que entrou no meu filme. Por último. 47 minutos no segundo tempo. Bruno De Luca que... É, não. É muito louco, né? A vida é muito maluco. A gente tem uma frase que a gente gosta de falar aqui. Ter amigo é muito melhor do que ter dinheiro. Pronto. É isso aí, cara. É disso que eu tô falando. Eu hoje tenho amizade. Por que que o meu filme hoje é o mais... De mais número de participação? Porque todos esses que entraram no meu filme fizeram parte da minha vida. Tipo, toda essa galera. Minha história com a Alok. Eu pedi o Alok. O Alok não cobrou o cachê. O Alok fazia participar de um filme. Alok. Não cobrou o cachê. Alok é gente boa pra caralho. Só uma ligação. O Neymar foi só uma ligação. Neymar. Pô, velho. Tô com o filme aqui. Tá maluco, pô. Tu é pico. Tu é pico. Tá maluco. Tem mais iPhone aí? Não, tem mais. Meu irmão. O Neymar foi, cara. Sabe? Pabllo. Quando eu costumei a Pabllo. Tô dentro. É o quê? Tô dentro. Foi dentro. Sabe? Tipo, a Gretchen liguei. Gretchen... Pô, tirou. Sabe? Tipo assim, é mais do que o dinheiro, como você falou. É a conquista. Tanta gente, até porque a agenda é complicada pra juntar todo mundo. Ego. É muita gente com... Então, se você tem conexões, se você tem amizade, você planta hoje. O Alok, quando eu chamei o Alok, que ele foi pro meu filho, que eu fui agradecer. Eu nem me lembrava. Eu fui agradecer ele. Disse, irmão, obrigado por você ter feito. Ele disse, vem aqui fora. Sabe por que que eu vim participar do seu filme? A filhinha dele tinha ido pro... Essa que nasceu, o último. Tinha ido pro hospital. Tava com problema. Quase ele não ia pro filme. Que ele tava no hospital incubador. Você nasceu com problema. Tô ligado. Foi aquele negócio e tal. E ele, meu Deus, complicações. Teve complicações. E ele foi. Ele disse, cara, eu tô mal aqui e tudo. Por causa da minha filha. Mas eu vim, cumpri e tal. Por causa de uma coisa. E eu disse, o que foi? Mas eu nem me lembrava. Ele disse, você tava fazendo show em Goiânia. E um grande advogado meu, que já tinha me ajudado muito em vários processos, não sei o quê. Esse cara tava na porta. O teatro já tava lotado. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ingresso. O cara tentando comprar. Ele entrou em contato comigo e disse, cara, minha mulher é louca por esse cara. E eu tenho que entrar e dar de presente pra minha mulher esse show e tal, tal, tal. E eu entrei em contato com a sua produção. Minha produção tentou entrar em contato e tal. E aí me deram o seu telefone. E eu entrei em contato com você. Não sei se você lembra. E eu mandei, ó, eu sou um DJ, o Alok e tal, não sei o quê. Um ano tal, ele tinha dito. Sou um DJ e tal. E tem um advogado meu, cara, que quer assistir um show seu. Tem como você... Eu disse, meu irmão, bota ele no palco. E eu botei o cara na coxia do palco, sentado, duas cadeirinhas. Ele e a mulher dele pra assistir, porque não tinha mais espaço lá. Bicho, esse cara me falou a lágrima, começou a descer. Ele disse, só por você ter feito isso, há uns anos atrás, você nem se lembra. Você colocou o cara em duas cadeiras na lateral do palco. O cara se sentiu bem tratado. Melhor do que ter ficado lá foi você ter colocado ele, ter recebido ele. E ele me ligou agradecendo, dizendo que não tinha dinheiro muito que pagasse aquilo ali, que a mulher dele queria assistir o seu show, poderia assistir o show de qualquer um outro. Roberto Carlos, fulano, ela queria o Tirulipa naquele dia. E você fez isso. E eu tô aqui com gratidão pelo que... Meu irmão, aí eu me acabei. Eu digo, meu irmão, sabe uma coisa? A vida é isso, cara. A vida é isso. Você fazer sem... Eu acredito muito nisso. Meu irmão, olha isso aí, cara. Olha quantas coisas o papai do céu me deu. Olha quantas conexões hoje... A vida é isso, cara. A vida nada mais que é isso. É você dar uma oportunidade sem... Irmão, tá louco? O cara me falou, velho. É plantar, né? É plantar, né? Tipo, a vida é isso. O que Deus deu pra gente? Uma terra. Que você põe uma semente e vira uma coisa muito pica. E é isso que a gente tem que fazer. Plantar essas sementes, na minha opinião. E cara, Deus tem sido muito maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a ele por tudo. Porque, bicho, um cara de circo, filho de palhaço de circo. Meu pai sofreu um pouco de abamaçô pra se tornar... O Tiririca. O Tiririca, o mito. Pra mim não foi fácil ser filho do Tiririca. Pra mim, eu sempre sofri esse peso nas costas. Porque você tem um... Cara, eu fazia show nas pizzarias. Os caras olhavam pra mim e diziam assim... Eu quero ver se é bom igual o pai. Quero ver se presta igual o Tiririca. Vai, me faz rir aí. E eu contar as piadas. Tô lá, engraçado igual o teu pai. Vai, só é filho do Tiririca. E eu escutava muito isso. E eu carreguei isso nas minhas costas. De ter que ser bom porque meu pai era bom. Ter que mostrar pra galera que você tem que ser bom porque você tem uma responsabilidade que seu pai não é assim. Tem que ser muito bom. Porra! Tem que ser muito bom. Cara, meu irmão, tu sabe tu dizer, cara, eu tenho que... Bicho, não é fácil. E você ter que desvincular e tentar andar por ali e dizer, não, mas eu também... Olha, eu sei contar a piada também. Minha personalidade é essa. Eu também, sabe, eu tenho o direito a estar ali também. Muito louco, cara. Mas o Papai do Céu colocou a mão e vem abençoando. E eu acho que é por isso também. De a gente não esquecer de onde você vem, das suas origens, do que você... E esse simples ato de... Ah, é 500 reais ali? Não, como não? Ah, o índice número de piada, irmão. Vou te ajudar aqui a fazer o show. O que é que é? Eu não consigo dizer não. Então isso me ajudou na minha trajetória com muitos comediantes. Se eu te falar aqui de Rafael Cunha também, o vigarista, o Gordinho, ele veio aqui, não foi? É outro também, que foi um cara que foi no show meu e eu postei ele na época que o GD pedia pra eu postar ele. E eu dei a mão a ele, trouxe ele pra não stop. Acho que ele contou essa porra também. E o Gordinho fez comigo aqui, Gordinho no meu filme, porra. O Gordo tirou o cara, tô contigo. Eu sou muito grato a Deus, cara. Maneiro. Eu queria agradecer muito a Deus nesse momento. Eu queria aproveitar essa oportunidade de dizer o quão ele é importante, o quão o quão Deus é maravilhoso na minha vida e na vida de todos nós, né? E ele te permitiu, né? E que isso se repita com as pessoas, né? Possam, porque esse momento, esse mundo é tão louco, hoje a gente tá aqui, amanhã, bicho. É, é verdade. Cara, Marília, cara, tava com a gente aí no final de semana e, sabe? Então não desperdice não, aproveite, faça o bem. Você só vai colher o bem, cara. Deus vai te dar. Cara, faça o bem, procure fazer o bem, procure estar mais próximo. Procure ajudar quem tá vindo aí, porque nós somos referência, né? Mas nós temos que ajudar quem tá vindo, porque... Principalmente aquelas pessoas que você vê e que fala, mano, essa pessoa tem que... Tem que dar continuidade. Ei, isso continua. Ó, se não fosse Tiririca, Tom Cavalcante, Renato Aragão, vamos lá, o Humor do Ceará lá, né? Que começaram, os caras começaram lá, tipo, lá tinha um brega, Rossi Cleia, Adamastô Pitaco, sabe? A galera do começo que abriu tudo, espanta, né? Escolástica, muitos nomes que foram abrindo, meu pai, as pizzarias, pra que eu passei também por esse processo em fazer. E eu tenho que abrir caminho pra quem tá vindo e dizer, vem, vem, que tem que continuar, porque muita gente tem essa de, não, esse cara aí, barra ele, deixa não. Não, 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 é nós que estamos aqui. Não, cara, abre caminho, porque esse caminho vai abrindo, abrindo futuramente minhas filhas. Não, não, são muito, não, não, não. Obrigado.